Acreditar Acreditar eu não é começar Jamais a vida foi em frente Você simplesmente não viu o que ficou pra trás Acreditar, acreditar e não recomeçar Jamais a vida foi em frente Você simplesmente não viu o que ficou pra trás Não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele lhe carregava E a saudade lhe entregava Com a valda imensa dor E eu que agora moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz Que hoje você me traz E eu que agora moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz Acreditar, acreditar e não recomeçar Recomeçar jamais A vida foi em frente Você simplesmente não viu o que ficou pra trás Acreditar, acreditar, acreditar Acreditar e não recomeçar Recomeçar jamais A vida foi em frente Você simplesmente não viu o que ficou pra trás A vida foi em frente 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 A vida foi em frente